Música Eu já saio toda dia para brincar. Aqui, aqui. Cheio. Deado. Deado. Ei. Deado. Tia, tu é famoso, você não lhe conhece? As pessoas estão ali bem É, 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 é famoso Tia de... Obrigado, obrigado Tia, tu é famoso Apresenta na televisão Também na internet Seis Quatro Pedro Qual é o Seis Quatro Pedro? Você é muito burro, esse é famoso, ele não me faz rir na internet É nome daqui da Jengola ou de outros países É do Moçambique Vives fora Vives fora Esprodrigo Não, não, prodrigo Para de me comparar com outras pessoas Não me compara com outras pessoas Moçambique Obrigado, entende isso? Falou que você também é mais ou menos É assim Moçambique É assim, eu sou muito fã Você é meu ídolo, esse é aqui Não é nada, eu já não vou te falar Você é uma forma muito tapada Mas hoje também Tomei-me mal Vou te falar que você não é ninguém Você é gato Você é sujo Você é rebelde E eu só andava contigo Por influência Espera, espera Você não é nada, repleto Olha o seu chinelo Os contrastes da especial também é melhor Você é sujo, repleto Ei teado Ei teado Ei teado Ei teado Ei meu pai Ei Calma, calma Calma, calma Calma, calma Ei Não me humilha Nossa teado Porra Eles gostam muito Nessa primeira vez Eu te vejo sempre Espera Quando elas me apresentavam Eles me falavam Eu não sabia Na internet Oh Qual é o nome dos vídeos assim Tem muitos vídeos Aqueles que falam Eu não falo com os pobres Eu não falo com os pobres Eu gosto muito Já já Agora chega Você também é muito bom Você como tem telefone Vamos só fazer uma foto com o teado Você nos tira só Está vendo Quer dizer que nós assim Somos figura pública Porque eu também estou do lado dele Espera, espera Espera Você me chamou das suas Sim Me falam que eu não soube as pessoas Reply Vai só já Mas tira só já Agora que a gente telefona vai espessar Sim, só para tirar já Porque não Coisa muito bem É como sou das pais Outros trans Uns servos E ai teado Epa, não fica assim Vai me fazer chorar Tiado É É só emoção Não pega mesmo assim Tipo baby Vamos fazer como homem Vai como homem Tiado As cabeças tem que estar assim junto Para ficar o tipo Estão mesmo junto Senão vamos pensar que está onde Estão mora as suas fotografias Também Cosmigo Também Mas eu não vou assim Gostar muito Estiado Não fala com os pobres Tiado Tiado Ouça Pô Esperamos ver as fotos Aham Vossas fotos Vossas fotos Para ti mora todas as cabeças É Tira toda de novo Não, não mostra mais Não mostra mais Pernambasteira tem que dar os dinheiros Os dinheiros Os famosos quando você Tem muitos dinheiros Não tira só as fotos à toa Porque quando vocês publicarem Ele vai ter mais pessoas Os dinheiros Deu o que? Das fotos Mano, você tirou foto comigo Pediram tirar foto comigo Eu tenho que pagar Sim Aqui Angola funciona assim Aqui Angola Ele é figura pública Ele é famoso Ele é figura pública Ele é famoso Você diz aqui Apagar 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 todas as fotos Apagar todas as fotos Você é assim porquê? Você apagou foto? Irmã Irmã, sabe aquelas tias Não é? Andam lá nos carros As pessoas famosas Me conhecem todas as pessoas Nunca mandam lá comigo Pode ir Não precisa do tom da mento Pode ir Fica que eu estou estiado Vai, vai, vai Vai, vai Sujo Eu não falo mais contigo Você é sujo Eu não falo com os pobres Você é sujo Eu só ando contigo Eu vou precisar me seguir Não tem telefone Vai só Fui Ele como foi Ele é o único Que tem telefone Nós dois andávamos Os mesmos telefones Mas ele como já foi Aquele telefone é vosso? Sim, é nosso Compraram para usarem juntos Juntos Sim, sim Ok Vai lá e vende um pouco Então, você vai só tirar uma foto O moço mesmo Vai me tirar só Vai me tirar só uma foto Com meu telefone Depois, como ele não tem Um telefone Você vai enviar No Facebook da minha irmã Depois, vou tirar É para eu tirar foto Com meu telefone Depois, ter que pesquisar Com a irmã Lhe enviar a foto Não vou fazer Você está falando com figura pública? Mas, está fechida Tcha Vai te chamar Não lavaste meus carros Vamos lá Deado Só estou falando Não me toca mais Não me toca mais Vai para ali Não fala com as pobres Também eu não falo com o pobre Pode Pode